Boa tarde, bom dia, boa noite. Vou fazer aqui um lindo bolo azul. Ele vai ser, como estão vendo, a massa de chocolate, recheio de coco e chocolate. Vou usar o bico 1M e o bico Perley. Vai ser todo branco e azul. Aqui eu estou usando a forma 20, 220 de leite, 250 gramas de leite condensado, 1 colher de margarina e 1 colher de farinha de trigo. Tá bom? Para cada base de recheio. Em uma base eu coloquei o coco e na outra base eu coloquei o chocolate. Bem simples, viu? Não vou passar a espada porque vai ser uma espada de textura ali. Então, não vou passar nada em cima do bolo. Quem quiser pode também, viu? Eu que não adianta mais, eu já coloco assim direto já. Vou mandar aqui um abraço para a Shirley, de Minas Gerais, e um abraço para Valdileia Oliveira. Beijo e abraço para vocês e para todos do canal. Shirley, a gente viu. Abraço, beijo, cuidado. Achou que eu esqueci, né? Esqueci não. Tá aí. Shirley e Valdileia. Isso mesmo. Se alguém já pediu e eu não mandei, por favor, pede de novo que eu vou anotar aqui, viu? Porque às vezes eu não vi, eu esqueci de anotar e eu não lembro se anotar. Se eu falar que lembro, eu estou mentindo. Muita coisa na cabeça. Fica meio perdido. Aqui eu bati 600 ml de chantilly. Isso é para sobrar um pouquinho, viu? Porque eu não quero que chegue na hora lá, no finalzinho, falta chantilly, não. Não deixei muito duro, deixei um ponto normal. Calor. Aqui está calor hoje, bem quente. Aqui dentro é bem quente. Às vezes lá fora nem está tão quente, mas aqui está pegando fogo. Aqui é abafado. Aqui dentro. Não tem jeito. Ixi, não está mostrando nada. Bom, está pronto, mas a câmera está torta, viu? Deixa eu ver aqui. É a câmera. Não é boa, não. Como embaixo vai ter a decoração, então não precisa pegar embaixo a espátula ali. Aqui, está vendo? Embaixo não precisa não. Agora tem já a decoração, então não tem problemas. Agora deixa eu pegar. Isso aqui eu não vou colocar o topo, porque tem foto da pessoa, viu? Então eu acho melhor não colocar, mostrar a foto do topo. Então eu vou colocar o topo. Vamos lá. Usei o azul da Arcolo. Ó, tá vendo aqui? Ó, eu não coloquei o bico, tá vendo? Esqueci o bico, ó. Então, o que eu vou fazer? Ó, como eu esqueci o bico na manga, pra ficar bem fácil, eu vou pegar o bico, colocar em outra manga. Tá vendo? Porque na outra manga, eu vou pegar essa manga aqui assim, ó, e colocar dentro da outra manga. Ficou as duas mangas. Então, o trabalho é só apertar agora que eu resolvi. Não foi problema esquecer a manga. Tá vendo? Tchau. 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 e pronto e o que foi fácil fazer Prontinho, bolo finalizado, gastei aqui cerca de 550 gramas de chantilly, que eu sou um pouquinho ali, gastei 500 gramas, tá aqui, não vou colocar o topo porque tem a foto do rapaz, mas tá aí, é fácil fazer, bem simples, tá bom, até mais, boa tarde, tchau, tchau.